Falar do Coritiba agora, o De Lázari, ele tá ao vivo no Couto Pereira e a gente quer saber o seguinte, o presidente do Coritiba deve anunciar nessa semana as primeiras novidades pro futebol do clube, é isso ou não é, De Lázari? Bom dia pra você. Que horas são aí pra provar que tá ao vivo, hein? Horas, horas. Bom dia, Mauro Miller, ET, abraço a todos que acompanham o programa. Pois é, o Samir Namur vai tomar posse na próxima quinta-feira, mas já desde o início dessa semana, já desde ontem, ele trabalha nos bastidores, principalmente com situações referentes ao time do futebol, que na visão do Samir, medidas estão atrasadas, porque o Coritiba tinha que esperar a eleição pra, enfim, começar a decidir o futuro de muita gente, situações pro ano que vem. Treinador, o favorito da diretoria do Curitiba é o Sandro Forner, foi o técnico do time sub-20, vice-campeão brasileiro, já tem trabalhos na base de outros clubes, também em equipes profissionais, já tem uma boa experiência, foi técnico, por exemplo, do J. Malusselli, num campeonato paranaense passado, e tem essa marca dentro do Curitiba, muito elogiada de ter levado o time sub-20 à final do campeonato nacional da categoria. Portanto, Sandro Forner é o favorito, mas não dá pra descartar, porque o Cláudio Tenkat, que deixou o Londrina, também foi oferecido, é uma segunda opção. Sobre jogadores, Wilson e Kleber, os dois principais ídolos da torcida coxa branca, eles têm contrato, o Wilson tem contrato até 2020, a diretoria quer que ele permaneça, no entanto, existe uma proposta do futebol da Turquinha, que o Curitiba lucraria 700 mil euros. Apesar do dinheiro, o Samir quer que o Wilson siga no Curitiba, mesmo na Série B, mesmo com um salário mais alto do que o nível total da Série B, quer que ele continue. Mesma coisa pro Kleber, teve um 2017 com muitos problemas, suspensão, lesões, muita cobrança, mas enfim, o Samir quer que o Kleber também continue. Chegou a dizer que o Wilson e Kleber, na visão deles, seriam os atores principais do time pra temporada de 2018. Aqui no Couto Pereira, Mauro, seguem as reuniões do processo de transição da diretoria. Eu confirmo, na quinta-feira, Samir Namur toma posse como novo presidente do Curitiba, Mauro. É, aquele técnico, o Cláudio tem caixa lá do Londrina, seria uma boa também. Tem cá-te, tem cá-te. E obrigado pela atenção que o Derasa me deu, tá? Não precisa nem falar comigo, Derasa, não precisa nem falar nada. Mas o Derasa, ele trata você como... Eu não ouvi a pergunta de novo. Não, não precisa, não quero mais saber. Ele queria saber a hora certa pra provar que você tava ao vivo daí. É, eu queria... Você consegue pelo menos... Olha lá, ele vai dar a hora certinha pra você. Tá, espera aí, meu. Pronto. 11h37. Pronto, Eter, saci dos feitos. É porque aqui, Derasa, nós temos um planejamento ali, um teleprompter pra ler. E ler como aqui, Derasa? Que jeito? Ah, deixa eu seguir o Choribó. Obrigado, Derasa.